Inocente! Sou inocente! Começando como? Inocência! Inocente até que se prova o contrário! Minha rapaz! Milho! Fantasmas! Façam as tarefas! Eu tava tirando lixo! O armazen! Ninguém sabe quem foi! Esquipa! Esquipa! Todo mundo esquipou porque não tem... Ninguém se acusou aí! Ninguém disse quem era! Vamos na administração! Tem umas coisas pra fazer na administração! Agora a compra elétrica! Vai! Mata! Mata! Limitando você! Tem um corpo aí dentro! Então tá tudo bem! Ih rapaz! Acharam o branco! Ih rapaz! Nossa! Passaram a faca, meu amigo! Passaram a faca! A fé na areia! Ih rapaz! Quem será? Quem será? O preto não foi! O preto não foi! Ele tava ali na segurança! O mob gamer tá estranho! Vou votar nele porque ele tá estranho! Azul escuro tava estranho! Azul escuro tava estranho! Azul escuro tava estranho! Azul escuro tá estranho! Os caras já estão desconfiando de minha pessoa! Desconfiando! Dizendo que eu sou culpado! Não, eu não sou culpado não! Eu tô fazendo um cento! Agora vamos pros shield aqui! E eu terminei o que eu tinha que fazer! Esse Azul tá muito estranho! Sabia! Eu sabia, meu amigo! Eu sabia! Ih, tão pouca gente, cara! O cara botou com cinco negros! É só ficar todo mundo aqui, ó! É só ficar todo mundo junto aqui! Ninguém mata ninguém! De boa! Adeus! Que isso! Já! Quem e onde? Cara! O Kakaroto saiu! Eu acho que é o Léo! Um skip! Tá certo! Vou dar skip! Ah! Já que vou dar skip! Ele botou em mim! Ah! Do empate! É só ficar todo mundo aqui! Matou! Já era! Nossa! Nossa! Tem um curacão da sala aqui! Inocencio! Eu já joguei com esse cara! Esse Inocencio! Eu já joguei com esse cara! Serião mesmo! Tá! Tá lotado! Ah! Eu já joguei com ele! Eu já joguei com ele! Ele joga bem direitinho! Ah! Esse Idiotas aqui! Eu já joguei com ele! É! É! É o Idiotas! É! Realmente! Eu já joguei com ele! Realmente! Inocente! Vamos aqui no O2. Vixe, mas já? Mal começou, meu filho. Morreu já? Morreu não. Tá doido? Azul, eu vi na tubulação. Qual é o azul? Qual é o azul? Qual é o azul? Azul escuro? Ah, então é esse azul claro. Ele só acusa. Esse Mr. Luke aí, ele é hacker. Esse Mr. Luke, ele é hacker. Eu vou dar skip. Eu não sei. Esse Mr. Luke aqui, ó. Cadê ele? Está aqui, ó. Esse vermelho aqui. Ele é hacker. Mr. Luke. Era um impostor. Vamos pôr dois aqui, tentar fazer a tarefa. Esse verde aqui, ele vai me matar. Esse, fica aqui comigo. Fica. Fica aqui comigo. Esse cara está estranho. Ah, não. De novo. O marrom morreu. Nossa, passaram a faca em dois. Quem foi que chamou? Como foi? O rosto chamou. Nossa, preto. Tá louco. Eu sou o preto. Esse cara é louco. Estão dizendo que é o Mr. Luke, né? Então, é ele. Vamos lá. Vamos ver se é ele, né? Vamos ver. Só falta só mais um, né? Se eu não me engano, falta só mais um. Será que é ele? Rapaz. Vocês só vão chutando. Será que é ele? Todo mundo votou nele. Saiu do jogo. Não. Ele não postou. Ele ficou com raiva. Copa elétrica. Tem umas coisas para fazer aqui, né? Elétrica. Vamos zengar ele aqui. Arracharam o rosa. Fantasma, faça umas tarefas. Dá que tempo de ganhar. Tinha o comigo, mas eu não recordo da cor. Aí, ó. Sou inocente. O preto e o roxo. Ó. Esses três aqui são inocentes, tá? O branco. É tu. É tu. Skip. Eu não. Vou dar no branco. O branco. O toibir. Ninguém foi injetado. Eita pau. Eita. Vamos na administração. O que eu vou fazer na administração? Esse vento está me seguindo por quê? Ah. Tá certo. Vamos aqui na... O branco. Os motores. Depois eu vou fazer nos motores. Esse roxo está me seguindo. Esse branco. Esse branco é o assassino. Eu tenho certeza, cara. Que esse branco é o assassino. Tá um pouquinho suspeito. Beleza. Vamos nessa. Vou tentar chegar lá na segurança. E olhar as câmeras. Pelo menos tentar, né? Vou tentar chegar lá. Aqui é o Mad Bay. O branco está aqui. Aqui é a sala da segurança. Eu vi. O branco. Na sala de segurança. Eu vi você matando. Eu vi você matando. É o branco. Pode votar. Você matou. Se lascou. O branco. O branco. Eu vi. Eu vi. O branco. Eu vi. Eu vi. Você matando. Tomou um pé na bunda. Aí. Se lascou. Vitória. 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 Inocente! Tirar aqui o lixo, tem lixo lá em baixo para fazer, aqui na demonstração, já fez, não tá certo. Vamos aqui na amarelo, rosa com rosa, vermelho com vermelho, azul com azul, azul com azul, azul com azul, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, roseta com roseta, vamos aqui na elétrica. Cara, que safado! Vou fazer minhas tarefas, vou fazer minhas tarefas. Fantasmas, façam as tarefas, exatamente. Façam as tarefas. Eu fui assassinado, pelo azul, eu acho que foi o azul. Eu acho que foi o azul escuro, não sei, sei lá, eu olho a cor e esqueço. Agora falta só dois, falta voltar. Bora, meu povo! Preto me seguindo. O preto me seguindo, olha. Eu já morri. O cara tá bebendo, é? Matou outro aqui na frente. O verde claro, bandido, salafaro. O verde claro matou na frente todo mundo. Ai, 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 ai. É idiota. Ele saiu? É muito imbecil, cara. O vermelho também é? O vermelho também é bandido. 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 Bora lá no reator. Ae. E só. Não tem mais nada. Tem mais nada aqui. Ae. Vermelho, bandido. Cadê o vermelho? Cadê o vermelho? Vou procurar aqui o vermelho. Aqui ele. Vermelho, bandido. Bandido. É muito bandido, rapaz. Cadê ele? Ele dá uma tubulação, ai, pronto. Aí foge. Dá pra fazer? Não dá não. Tem que ser vivo. Pra poder fazer. Ixi. Matou. Caralho. Tira. Matou na frente. Ai, já era, né? Já era, né? Não tinha como. Então. Pois é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us. Tô curtindo muito fazer, cara. O jogo é muito bom. Muito bom mesmo. Espero que vocês também tenham gostado dessa gameplay. Vou indo nessa. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí. Se inscreve no canal que me ajuda bastante. E é isso. Vou indo nessa. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.